Meu nome é Anderson França, você tá na Rádio Coluna e a gente vai comentar a notícia de ontem. A publicação de uma reportagem de cunho investigativo pelo jornalista Glyn Greenwood na Folha de São Paulo. E a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer a todos os assinantes que apoiam. A gente pelo apoio com C barra, coluna de terça. Também pelo pix, coluna de terça, sobre o gmail.com e também pelo Instagram. Você assina pelo blog Anderson França ou também daqui a alguns dias o blog Anderson França 2. Você vai poder apoiar a gente lá de várias formas. Então muito obrigado por isso que você tá ouvindo áudio e vídeo na plataforma da sua preferência. A gente tá ocupando vários espaços hoje pra poder falar com vocês. A gente vai comentar essa notícia e eu vou chegar aqui junto com a Carol. Ela vai explicar um pouco pra gente do que aconteceu, mas antes deixa eu dar um panorama geral. Primeiro, o Glyn Greenwood é um jornalista norte-americano que foi casado com o deputado Davi Miranda, que por sua vez era um homem negro, gay, da favela de Acarezinho, Rio de Janeiro. Davi morreu e sempre foi militante de esquerda e do pessoal. O Glyn, ele foi casado e a sua carreira foi no Brasil consolidada por meio do Intercept, que ele trouxe pro Brasil. E ele tem uma carreira firme, consolidada no mundo todo. É um jornalista que ganhou um prêmio chamado Pultzer, que é um prêmio pra uma elite do jornalismo no mundo. Esteve aí fazendo grandes matérias de jornalismo investigativo, inclusive envolvendo o Snowden, que todo mundo sabe, né? Que foi um caso mundial aí. Também fez aí a cobertura do que se ficou conhecido como Vaza Jato, que foi aquele caso do Moro, né? E do Deltan, que tentaram e conseguiram prender o Lula, impedindo que o Lula participasse das eleições em 2018. Então, assim, o cara pertence a uma elite, a uma nata do jornalismo mundial. A gente vai falar um pouco sobre ele e eu vou responder uma pergunta, inclusive, numa conversa que eu estava tendo com a Carol, que é um delineo contra ele. Eu conheci o Glyn rapidamente num evento em 2016, quando a gente falou junto numa palestra. Mas não mais que isso. A gente vai falar sobre isso e ele divulgou uma reportagem dizendo que tem mais seis digas de conversas entre assessores, Alexandre de Moraes, ministro do STF, à época, ministro do TSE. E ele tenta, no final das contas, mostrar que essa troca de comunicação é ilícita. E, com isso, tenta melar a ação do Alexandre de Moraes e, indiretamente ou diretamente, porque ele está se referindo ao Alexandre de Moraes, ele acaba prejudicando a imagem do próprio Alexandre de Moraes. Num momento em que o Alexandre de Moraes já sofre muito com a sua imagem e razão dos ataques da extrema-direita no Brasil. Carol analisou isso aí, que a Carol tem mais de dez anos na área jurídica e ela verificou que, de fato, não é bem isso tudo que o Glyn, de repente, jogou e quis causar, não. Mas eu não sou da área. Eu quero ouvir um pouco a Carol. Tudo bem, Carol? Oi, Anderson. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes da coluna de terça. Pelo que eu vi, que eu consegui acompanhar até agora, o que aconteceu foi o seguinte. O Moraes pedia, através do assessor, informalmente, pelo WhatsApp, relatórios específicos contra aliados de Bolsonaro. Essa é a alegação. E que esses documentos foram enviados da Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no STF. A questão é que, de acordo com o pronunciamento do Alexandre de Moraes e do próprio gabinete, que já se manifestou publicamente, se manifestou publicamente, o que aconteceu é que esse pedido informal é um fluxo cartorário. Todos os pedidos foram registrados regularmente no processo e se trata de uma organização interna de cartório. Então, pelo que eu pude entender, se o que o gabinete informa e o ministro informa e outros ministros do STF também concordam com esse posicionamento, só para deixar claro, não houve nenhum tipo de ilicitude. Trata-se de um fluxo de trabalho. As pessoas se conversam no WhatsApp para esclarecer algum tipo de relatório, de solicitação, enfim. E depois, esse procedimento foi formalizado no processo e o processo seguiu regularmente. Então, ao que tudo indica, pelo menos até o momento, não tem nenhum tipo de ilicitude que fundamente o pedido de impeachment. Muito obrigado, Carol. Veja, isso foi o lado técnico que todo mundo ouviu aí agora. É importante dizer que eu vou comentar aqui agora o que o Gleem fez do ponto de vista... Talvez não possa contribuir tanto com o ponto de vista jornalístico, mas político eu posso. O que acontece é o seguinte. O Gleem é um grande jornalista, a gente já falou disso aqui, respondendo de novo uma conversa que eu estava tendo com a Carol agora há pouco. porque não, eu não tenho nada contra o Gleem. Eu só acho que esse jornalismo que ele está promovendo é um jornalismo que se parece com um jornalismo de classe dominante. E aí a gente tem que entender o que é o jornalismo. O jornalismo, ele é um recurso importantíssimo para a sociedade, tanto que ele é chamado de quarto poder. Se ele é o quarto poder, ele não pode ser o quarto poder da família Marinho. E aí a gente acha que quem faz jornalismo é só a Globo. Ou seja, que é uma empresa de jornalismo, um CNPJ, uma empresa com objetivos comerciais, e que entrega jornalismo entre outros produtos comerciais. E que quem controla isso é uma grande família, uma família poderosíssima no Brasil. E a gente acha que o jornalismo se resume àquilo ali, a gente está equivocado. E aí quando eu digo que o Glyn está se comportando como uma dessas pessoas, é porque essas pessoas, elas falam o que querem, sem se preocupar com o impacto na vida delas. Porque não é a vida delas que está em jogo. Elas têm muito patrimônio, elas estão cercadas de segurança. E eu estou falando que o Glyn está se posicionando como uma dessas pessoas. O jornalismo que o Glyn está fazendo parece ser um jornalismo de grande empresa. Parece que ele mesmo não está se colocando na equação. Enquanto que o jornalismo que eu acredito que é o jornalismo, de fato é esse o jornalismo, assim como a economia tem que ser economia política, o jornalismo tem que ser político. O jornalismo nada mais é do que a articulação da classe trabalhadora comunicando a classe trabalhadora. Assim como as organizações Globo, Luciano Huck, sempre essas figuras, Tiago Leifert, que não está mais, são figuras sem gosto. Porque a burguesia não tem gosto. Entende? Atende a interesses. O Faustão não podia dizer nada na Globo. Mas nos bastidores ele dizia. Então, assim, a gente vive de grandes empresas de comunicação e essas empresas não se colocam na conta das consequências. E o Glyn deveria fazer isso. Porque, primeiro, ele apesar de ser um homem branco norte-americano, ele é gay. E foi casado com um homem gay, negro, de favela, do jacarezinho, e tem dois filhos negros. Frutos dessa união. Ele não está colocando o corpo dele no jogo. E, quando o jornalismo é feito por uma pessoa, essa pessoa precisa colocar o corpo dela no jornalismo. O jornalismo, ele é político porque o seu corpo é político. Então, se você é uma mulher fazendo jornalismo, você tem que colocar o seu corpo no jornalismo. Porque o seu corpo é político. Você está falando a partir de um lugar. Se você é uma pessoa negra, você tem que fazer jornalismo a partir deste lugar. Entende o que eu estou colocando? Palestino. O jornalismo é feito a partir desse lugar. Há uma preta jornalismo, que é um Instagram que tem aí, muito famoso, que é um veículo de comunicação, na verdade. É o nome de um grande veículo de comunicação. Você vai ver, há uma preta jornalismo, você já sabe para quem é feito o jornalismo, com quem é feito o jornalismo, sobre o que é feito esse jornalismo, como é feito esse jornalismo. Por quê? São pessoas que entendem que seu corpo é político e são jornalistas dentro de um corpo político fazendo jornalismo. Não existe isso da neutralidade, Glim. Todo mundo, e você não deveria estar nessa, Glim. Porque o Bolsonaro e deputados aliados a Bolsonaro, no tempo do Bolsonaro, quiseram te extraditar. E eu mesmo fui um dos que te defendi na rua aí. Pouco te importa e pouco teve variação na tua vida. Mas eu acho errado. Porque o teu corpo está no jogo. Em última análise, a extrema-direita não acha que você é um aliado dela. A esquerda já achou. A esquerda é carente. A esquerda é samamá. A esquerda acha que todo mundo é aliado. Agora há pouco o pessoal estava achando que a Luana Piovani era aliada. A Luana Piovani que falou tão mal de Dilma, o tanto que quis falar de Dilma, o tanto que quis falar de Dilma, o tanto que quis falar de Lula. Mas aí ela vai lá e fala uma coisinha de praia de Neymar, todo mundo, ah, não, porque é Luana. E a mesma coisa acontece com o Glim agora. Porque todo mundo fala, não, é realmente, né? O Glim falou, o Glim é inteligente. Então ele falou, então, realmente, o Alexandre de Moura tem que se fuder. E estão fazendo um jogo. E o próprio Glim está fazendo um jogo. Quando joga essa notícia aí no ventilador, ele está fazendo um jogo que também é político. Você diz assim, mas ele tinha que ter se calado? Eu acho que eu posso ajudar mais com esse lado agora que com o jornalismo. Porque ele sacraliza o jornalismo. O que ele quer é ser um jornalista. E nisso eu concordo com ele. Ele não está ali para ser um jornalista de ninguém. Ele está ali para ser jornalista. Só que, ao mesmo tempo, é muita ingenuidade sacralizar o jornalismo no mundo, em caos. Esse jornalismo vai ter propósito, vai ter lado. Acabei de falar de uma preta do jornalismo. Ao Portal Catarinas. Sempre vai ter lado. Se você não é da classe dominante, excetuando-se as pessoas da classe dominante, todo mundo do jornalismo tem lado. Todo mundo tem lado. Mulher tem lado, preto tem lado. Apareceu a Carol aqui, correndo aqui, para segurar o Gold. Gold tem lado. Caraca, loucura. Todo mundo tem lado. Então, o que acontece, querido, é que não dá para fazer um jornalismo a menos que você pertença à classe dominante, um jornalismo isento, ou neutro, ou que pareça neutro. A menos também que o próprio Glyn não tenha um projeto aí futuro de ganhar um prêmio, de como é ser um jornalista na América Latina, e ele, no final das contas, vai ganhar outro prêmio, que está pouco se fodendo para o caos que ele vai estar gerando aqui. Então, ele deveria ter pego essa notícia e ter feito o quê com ela? enfiado no meio do cu. Às vezes, ah, mas isso não é ético, mas agora a gente vai falar de política. Entende? Tudo que a gente está fazendo na vida é político. E a gente está exatamente lidando com o mesmo grupo das milícias digitais, inclusive parte desse grupo que me fez sair do Brasil, fez GEAN sair do Brasil. Esse mesmo grupo que também esteve envolvido no tempo futuro com o quase golpe de Estado que tivemos. golpe de Estado, esse que foi uma cópia do golpe de Estado do teu país, Glyn, criado por um presidente em Washington. Caralho, os caras iam dar um golpe de Estado em Washington, no teu país. E tudo isso com essa engrenagem igual a que aconteceu no Brasil. A gente copiou isso, inclusive nos meios digitais. As milícias digitais, elas são as maiores propagadoras do pensamento da extrema-direita hoje. Às vezes é assim, cara, mas não ia ser ético se o cara não desse a notícia? Foda-se, querido. Porque a gente está em briga de foice, em briga de faca, a gente está em rinha. E a política, gente, nunca foi ética. Você acha que... Eu vou tirar como exemplo o 8 de janeiro, porque trata-se do mesmo grupo. No 8 de janeiro é mata ou morre. Ou você prende, ou você leva golpe de Estado. E eu tenho certeza que não só o Alexandre de Moraes pode ter sujado a mão, como também o Dino, como também o Odigente. Mas era aquilo ou ia ter um golpe de Estado no Brasil. A segunda ditadura. E aí, alguém avança pra cima de você e você tem uma arma na mão. O que você vai fazer? Você vai se proteger e proteger a sua família? Não é o discurso que a extrema-direita fala? Então, vamos pra realidade. De fato, o Brasil tinha uma arma na mão. Tinha um exército, tinha a Polícia Federal, tinha um monte de gente. E do outro lado tinha os golpistas. O que a gente ia fazer? Prender todo mundo. E aí o Alexandre de Moraes passou a ser criticado, teve CPI disso, gente. Passou a ser deslegitimado e tal, pela ação dele. Pra não fosse isso e outras ações, esse pessoal tinha deixado a democracia cair, a frágil democracia brasileira. E o objetivo da extrema-direita é exatamente tirar o Alexandre de Moraes, depois tirar o Dino. Entende? Porque aí fica o caminho livre pro Bolsonaro voltar e fazer o que ele quiser. Porque não tem espaço vazio, porque não tem ética. E se você não consegue entender isso, você não pode entrar pra política, você não pode cedar a política, você não pode falar de política. Política é sangue, o poder é sangue o tempo todo. A gente chama de real política, é porrada estancando o tempo todo. É só porrada comendo. Morou? É aquele 5 mil de baile que eu tava vendo Paulinho em Serra ontem, lembrando? Comediante me lembrando disso, que era 5 mil de alegria. E você olhava pra cara de alguém e falava assim, eu vou te meter a porrada, eu vou te matar. Só porque tu mora do outro lado do morro. A política é isso. E não tem como o Glenn dizer pra mim que existiria um caminho ético pra resolver isso, sendo que o próprio país dele é o país que mais promove ditaduras e desigualdade no mundo todo. Agora há pouco, aprovaram 109 bilhões de vendas de armas pra Israel. Agora, nesse momento, em que Israel já matou todo mundo que tinha que matar. Não tem mais ninguém pra matar. Tô estuprando, gente. Morou hoje o primeiro-ministro lá, secretário de defesa de Israel, orando com um monte de judeus, mais de mil judeus, em espaço que não pode orar, que é uma mesquita. E isso é um acordo desde 67. Um acordo que foi feito entre os palestinos e os judeus que não pode ter oração de nenhuma outra religião naquele lugar. Estão provocando. Então, esse monstro, todos os outros monstros, a briga pelo poder é feia. Então, por que que eu vou entregar isso agora? Pra desacreditar o Alexandre de Moraes. E com isso, eu não tô só abraçado ao meu sagrado jornalismo. Eu tô jogando lenda fogueira. Eu quero que se foda. Afinal das contas, ele tem um passaporte. A americana vai embora. Mas dizer pra mim que é ético, o Departamento do Estado americano não é exatamente ético, né? Então, a gente não pode ficar aí nessa ingenuidade. E aí, vocês já estão nessa ingenuidade abraçando o papo do cara. Ah, mas se o Alexandre de Moraes, ele cometeu algum erro, algum desvio, alguma coisa, e eu, como jornalista, descobri. Bota no meio do seu cu. Você não tem esse sentimento de clã? Não tem? Não tá entendendo? Mas antes, você tá dando o conselho. E aí, esse conselho? Tô, cara. Tô nesse conselho. Esse é o conselho. Vocês tinham que morar no morro, nem que seja um mês, pra vocês entenderem como é que a vida funciona, parceiro. A gente... A vida política é facção. Ou é você, ou é eles. Você acha que o Lula, se não pudesse, ele não resolveria de outra forma? O Bolsonaro, se pudesse, não teria resolvido de outra forma? Só você, que é otário, que tá aí achando que o bem fez a coisa certa. Guardadas as proporções, mas o que ele faz se compara muito com o que a... Marcia Tiburi, por exemplo, faz. Uma mulher branca, jornalista, estudada aqui em Paris, os caras... Estudada não apenas, né? Ela também deu aula. Foi a dona. Marcia Tiburi, por exemplo, mas ela pega e fala... A evangélica que fala em línguas é burra, é ignorante, alienada, não sei o que. Isso tem impacto político. Mas ela tá pouco se lixando, que é o compromisso dela. O sagrado dela é a filosofia. O sagrado do Glim é o jornalismo. Só que, gente, só pra vocês é sagrado. Pra mais ninguém é. Isso tem impacto político. Inclusive, ruim pra esquerda, quando você fala que a mulher é evangélica, é uma ignorante. Ela vai lá, fica chorando. Ah, o machista tá me perseguindo. Misógio, por causa do caralho. Ela não vê as consequências do que ela tá falando. Mesma coisa o Glim. Vocês acham, vocês dois. E as pessoas que estão com vocês nunca botaram o dedo na cara de vocês pra dizer que vocês estão errados. Que tudo que vocês estão fazendo tem impacto na classe trabalhadora. Tem gente lá no meu perfil, lá comentando, um advogado conhecidão. Gente aplaudida até por gente preta. Que tá lá, pô, não, porque a gente não pode fazer isso. Você tá botando o Davi na culpa disso, porque ele tá chamando o Davi de palmiteiro. Enfim. Né? Quem é que botou o Glim também nesse contexto, né? Sofrendo lá do outro lado. Agora eu tô acendendo uma vela pra ele. Pra ele não sofrer mais. Porque é um desgosto. O cara deu a vida pelo que ele deu. E vê o marido fazendo isso. Porque essa não é a primeira do Glim. Então, gente, o jornalismo é político. Os corpos são políticos. Excetuando-se aqueles que têm o poder. E aí eles são o próprio deus do bagulho. Elon Musk, morou? São os próprios deuses do bagulho. A gente não. A gente é fudido. Então o que a gente faz, o que a gente produz, tem que ter lado. E a gente tem que ter essa consciência do que a gente vai estar falando, vai ter reflexo. Pessoalmente, nada contra o cara. Mas que fer merda fez? Fer merda. E aí essa merda... Não, porque eu acho que o Brasil tem que evoluir como sociedade. Tem que entender isso. Amigo, o pessoal tá jogando o jogo do tigre. Tá levando maconha no cu pra poder pagar arroz e feijão, meu. Pra comer. Que loucura é essa de estar no meio da barbárie. O Brasil tem tanto pela frente que você tomando teu chá, sabe, botando teu cachecol, querer pagar moral pro povo brasileiro. Não é esse o caminho, amor. E aí isso vai prejudicar ainda mais outras coisas onde o Alexandre de Moraes está. Satisfeito? Eu acho que você tá. Eu acho que era isso que você queria. Você pode apoiar o nosso trabalho pelo Pix, ou não também. Pode meter processo, fazer o que você quiser. Bom, a gente já sabe, né? Já falei no começo, não vou falar no final. A gente vai se ver, então, na próxima Rádio Coluna. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Acompanha nas nossas redes, onde você quiser. E vai acompanhando a gente, vai trabalhando com a gente. E também, se quiser falar mal da gente, pode comentar também, que no Ruito já leva um bloco pra se me xingar, porque todo mundo tem que ter lado, todo mundo tem lado. E a gente conversa na próxima. Pode acompanhar a gente lá no bagulho de áudio, que não pode falar nome, bagulho de vídeo, onde você estiver aí. Acompanha a gente. É isso. Valeu.